E o carnaval acabou, mas a diversão continua aqui em Goiânia. O Teatro Sesc Centro apresenta hoje o espetáculo Adobe, uma obra bem carregada de simbolismos para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Dona de um humor irreverente, Luciana Caetano começou na dança ainda pequena. A minha mãe conta que com 3 anos de idade, a gente estava no Pondiões no centro da cidade, e ela leu em voz alta uma placa na rua, escola de dança, de ver se é dança de salão, alguma coisa assim. Foi o erro dela, que disse que eu dei uma birra no meio da rua para entrar nesse lugar. Mas aí ela tinha uma grande amiga, né? A amiga dela do meu pai, que é Elzinha Cimento, que tinha uma escola de dança aqui em Goiânia. E aí ela contou dessa birra toda que eu dei e tal, falou assim, não, leva ela para fazer aula de dança lá, ela ganha uma bolsa. Eu vou dar uma bolsa para ela, já que ela quer tanto dançar desse jeito. Por muito tempo, conciliou as apresentações de dança com outras atividades do dia a dia. Até que aos 21 anos, partiu para a carreira profissional. Na companhia de dança Quasar, viajou o mundo. As turnês que a gente fez, né? América Latina, Europa. Então a gente foi em vários lugares da Europa. Em casa, no setor marista, passa parte do tempo vendo boas recordações e pensando no futuro com a dança. E para comemorar os 50 anos de vida e 29 de carreira, a Luciana está promovendo um espetáculo especial, Adobe, que faz uma homenagem às suas ancestrais. Uma realização pessoal e profissional que também faz parte da comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A apresentação é, por enquanto, única, mas os projetos são maiores. É, por enquanto, única e a gente vai tentar rodar todo o estado e todo o país com esse espetáculo. O espetáculo Adobe começa às 8 horas da noite no Teatro Sesc Centro. O ingresso custa a partir de R$ 8,00. www.teatro.com.br